Amplifico o som e se defenda do Karate DJ Se tu é bom de briga, pode descrever que eu sou também Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 Só com minha presença fiz maikita e só tremer Sou mestre de Kung Fu, Daikendo e Karate A famosa capoeira, na Bahia eu ensinei Empernada no bruxoli, quebrei o braço do braço e escrei É, pois é, não vem que não tem Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 Quero me, é, pois é, não vem que não tem Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 O muro de Berlim, eu saltei sem dar impulso Campeão de judô, derrotei, joguei de cruço Depois eu fiz a barba, o mais forte samurai E dei tantas pernada, que até hoje o homem cai É, pois é, não vem que não tem Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 É, pois é, não vem que não tem Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 Batei um touro na Espanha, com um soco supersônico Tive pena de bater, e num homem biônico Encarei folho bisome, e nem me arranhei O famoso, incrível Hulk, desmaiou com tapinha que eu dei É, pois é, não vem que não tem Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 Quero vir, é, pois é, não vem que não tem Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 Se tu é bom de briga, podes crer que eu sou também Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 Só com a minha presença, fiz Mike Tyson tremer Sou mestre de Kung Fu, Taekwondo e Karate A famosa capoeira, na Bahia eu ensinei Nem pernada no Bruxoli, quebrei o braço do Clássys Clay É, pois é, não vem que não tem Você diz que bateu em 10, você diz que bateu em 10 Eu bati em mais de 100 O muro de Berlim, eu saltei sem dar impulso Um campeão de judô, derrubei, joguei de bruço Depois eu fiz a barba, forte samurai E dei tanta pernada, que até hoje o homem cai É, pois é, não vem que não tem Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de... Quero ver, é, pois é, não vem que não tem Você diz que bateu em 10, eu bati em mais de 100 Matei um touro na Espanha, com um soco supersonico Tive pena de bater tadinho no homem biônico É, pois é, não vem que não tem